O avianos foi preso em Machado, suspeito de tráfico de drogas. Uma moto foi apreendida e você vai ver agora no Alerta Põe no Ar. A polícia de Machado cumpriu mandados de busca e apreensão e também de prisão em uma casa que fica no bairro Santa Helena. Ao chegarem no local, os policiais encontraram uma moto modelo Honda XRE estacionada bem em frente à garagem. Os policiais acreditam que o suspeito, de 19 anos, usava o veículo para a prática do crime de tráfico de drogas. Dentro da casa, os policiais não encontraram entorpecentes, pois eles acreditam que o suspeito e mais envolvidos escondiam as drogas em uma mata próxima ali mesmo do bairro. A moto foi apreendida e também encaminhada para o pátio do Detran. O jovem foi preso, levado para o hospital para fazer exame de corpo de delito e em seguida encaminhado para a delegacia.